Olá meus amigos e amigas, tudo bem com vocês? Bom pessoal, no vídeo de hoje eu trouxe uma parte da apostila de conhecimentos técnicos do IBGE que com certeza vai ser bem cobrada na sua prova, tudo bem pessoal? Então quero te pedir que fiquem até o final do vídeo se precisar acelerar o vídeo em até duas vezes mais, só clicar aqui nesses três pontinhos aí do YouTube você pode acelerar o vídeo, mas fiquem até o final. Eu me chamo Andrade Ivan, sou pedagogo, sou professor também trabalhei como recenseador no Censo Agropecuário de 2017. Então vamos lá, senta uma retada no like aí para o YouTube entender que o vídeo é importante e divulgar para demais pessoas na plataforma, tudo bem? Vamos lá, instrumentos de trabalho do recenseador. Durante a coleta de dados o recenseador terá dois instrumentos de trabalho disponíveis o mapa do setor censitário em papel e o dispositivo móvel de coleta, são os dois instrumentos de trabalho do recenseador já foi questões de provas antigas, questões de prova de 2019, 2017, 2010, todos os censos têm esta questão nas provas então gravem bem. Quais são os dois instrumentos de trabalho que o recenseador terá? O mapa do setor censitário em papel, tudo bem? Porque o digital estará dentro do DMC e o DMC. O mapa do setor censitário digital vai estar dentro do DMC, então ele já faz parte aqui desse instrumento. Agora enquanto o mapa do setor censitário em papel é o que vai auxiliar também o IBGE aí nas suas andadas pelos setores censitários. E o recenseador será responsável pelo patrimônio público, enquanto estiver de posse dos materiais, a ele confiados, devendo zelar por sua conservação, pelas boas condições de seu uso e funcionamento. Então vocês sabem que vocês, enquanto recenseadores, é que estará responsáveis pelos materiais que vocês terão, tudo bem? Parte da matéria. Olha, além destes dois instrumentos de trabalho, o recenseador contará com o manual do recenseador e o manual de entrevistas. Ou seja, os instrumentos de trabalho é o mapa do setor censitário em papel. E estes manual do recenseador e manual de entrevista nada mais são do que recursos instrucionais. O próprio nome já fala manual, ou seja, todo manual traz instruções. Então quando você tiver alguma dúvida, você vai recorrer a estes instrumentos, a estes recursos aqui instrucionais, tudo bem? Mas não confundam manual do recenseador e manual de entrevista como sendo instrumentos de trabalho. Eles serão apenas recursos de instruções, além de fonte de consulta para o seu trabalho de coleta de dados. Então se pergunta lá, o manual do recenseador e manual de entrevista é instrumento de trabalho? Não. Ele é um recurso instrucional que junto com o mapa do setor censitário em papel e o DMC, vocês farão um ótimo trabalho, tudo bem? Mas lembrem, manual de entrevista e manual do recenseador não são instrumentos de trabalho. Isso é muito interessante vocês relembrar. Os manuais do recenseador e de entrevistas reúnem os conceitos, as definições, os procedimentos e as orientações necessárias ao desempenho de suas atividades e ao registro das informações. O treinamento do recenseador é composto por outros materiais e recursos de formação, que também servem de suporte ao seu trabalho. estes devem ser consultados sempre que necessário para garantir a qualidade na coleta. Então vocês vão ganhar mais materiais, além desses dois, manual de recenseador e manual de entrevista. Aqui nós temos um modelo de manual de recenseador, tá bom? Então vocês, além desses manuais de recenseador e entrevista, terão outros recursos aí, né? Que vão estar auxiliando vocês durante a formação. E que durante os seus trabalhos, vocês também poderão estar consultando, tá bom? Aí sobre os instrumentos de trabalho. Mapa do setor censitário em papel. O que que vem a ser? O mapa do setor censitário em papel é uma representação gráfica. Grava isso que é matéria de prova. O que é mapa do setor censitário em papel? É uma representação gráfica da área a ser recenseada. Em seu verso, consta a descrição de seus limites. Eventualmente, a representação do setor ganha elementos adicionais que facilitam a identificação de sua área, como a adição da circundante. Aqui, pessoal, nós temos duas questões de prova, que já foram cobradas em provas anteriores. Olha, primeiro ele se perguntou o que é uma representação gráfica da área a ser recenseada que em seu verso, conta a descrição de seus limites. Aí colocou lá nas opções, mapa do setor censitário digital. Não. Mapa do setor censitário digital, ele não tem verso, uma vez que é digital. Agora, se tem verso, é porque é em papel. Verso é as costas deste material, tudo bem? Então, nele consta a descrição dos seus limites. Outra coisa importante aqui também, eventualmente, nem sempre, a representação do setor ganha elementos adicionais, que facilitam a identificação de sua área, como a adição da sua circundante. Ou seja, se aqui eu tenho um mapa do setor censitário, e aqui ao redor eu tenho outros setores que não fazem parte do meu, mas, porém, vai me ajudar a identificar este meu setor aqui do meio. Então, são essas circundantes aqui ao redor, que vão facilitar o trabalho do recenseador. E muitas das vezes, mas nem sempre, vem com estes elementos adicionais no seu mapa do setor censitário em papel. Então, grave bem esta parte que fala sobre o mapa do setor censitário em papel. Tudo bem, pessoal? Aqui nós temos, olha, um exemplo do mapa do setor censitário em papel. E é o que é ao redor? As circundantes dele aqui, ó. Para facilitar você, para facilitar você identificar esta área aqui, tem essas circundantes aqui, que daí facilita bastante o trabalho do recenseador. Tudo bem? É isso que a Portila quer trazer para vocês. Observem meu modelo, para que vocês já vão se familiarizando. Dispositivo imóvel de coleta, ou seja, o DMC, é o que? É o equipamento para registro e armazenamento das informações coletadas em campo. O equipamento para registro e armazenamento das informações coletadas em campo. Nada mais é do que o DMC, que vocês estão vendo aqui ao lado também, como é que é um DMC, tudo bem? Vamos lá. No DMC, podem acessar mapa do setor censitário digital. Vou dar uma pausa aqui rapidinho. No DMC, nós podemos acessar mapa do setor censitário digital. Olha a diferença. O mapa do setor censitário em papel, ele é independente. Enquanto que o mapa do setor censitário digital, ele necessita do DMC, pois ele está contido aqui dentro. E o digital, pessoal, é a mesma coisinha do em papel. O legal do digital é que você pode dar zoom, você pode observar várias coisas em tempo real, né? Enquanto que no em papel não tem como fazer isso. Lista de endereços, questionário, sendo os básicos e o amostra, tá bom? Então vocês vão ter dois tipos de questionário, o básico e o amostra. Onde você aplicar o questionário básico, você não aplicará o de amostra e vice-versa. Onde aplicar o de amostra, não aplicará o básico. Porém, os quesitos dos questionários básicos estarão contidos no questionário de amostra aqui também. Isso é questão de prova também, tudo bem? Gravem bem. E por último, o manual do recenseador de entrevista também vai estar aqui. Vocês vão ganhar ele impresso e vão ganhar ele aqui dentro do DMC também. Olha que legal. Além de vocês terem eles impressos para algumas anotações, terão ele dentro do DMC. Então o DMC já vem bem completinho mesmo, né? De hoje, para que não fique muito grande, nós vamos parar por aqui. Logo, logo trazemos mais aulões. Podem ficar aí preparados que logo temos mais aulas. E se você está preparando para a prova, já está faltando apenas 29 dias e quer adquirir 4 simuladões, inclusive o primeiro vai ao ar agora dia domingo e no outro fim de semana vai o outro, 4 simulados em 4 fins de semana diferentes, entre em contato conosco. O WhatsApp está aí na descrição para vocês saberem mais sobre, tudo bem? Grande abraço, nos vemos nos próximos vídeos. Falou e até a próxima!